Ei, sacode a poeira, levanta desse tombo que você tomou, olha só, Deus está contigo, mas você precisa correr atrás do prejuízo, meu bem, bora, corre, cheguei, lindezas, olha só, ama filó, jura, ah, mas hoje a filózinha tem mais uma, ai, uma receita porreta pra tu, meu amor, é, pra quem tá querendo secar e correr atrás do prejuízo, é hoje, mas antes, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com o mundo, olha só, filó do acervo da terra, mas que receitinha porreta é essa, é, se tu não tá enchendo buchinho, meu bem, não tá enchendo buchinho, tá tomando sucos detox que a filóz tá te dando essas dicas maravilhosas, haha, então tu tá secando, é, isso aí, olha só, esse suco é um verdadeiro exterminador de gordura, desintoxicante, para perder peso, queimar gordura, ó, 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 abdominal, é isso mesmo, olha só, secar aquela gordurinha que fica localizada na barriga, vamos secar essa barriga rapidamente, o segredo do suco, você sabe o que que é? Os alimentos que estão nele, sabe por que amiga, amigo, não precisa de você jantar se você tomar esse suco, tá? Se você jantar, porque tu é muito guloso, muito gulosa, igual a filó, aí não pode, aí a filó faz até promessa, mas como só o suco, haha, é isso mesmo, olha só, o valor nutricional dele é incrível, gente, não precisa mesmo de você jantar, se você fazer tudo isso que eu vou te falar, com certeza o teu emagrecimento vai ser de uma forma saudável e o seu organismo vai agradecer muito, hoje o carro-chefe da nossa receita será a beterraba, ela tem a cor do amor que eu amo muito, que é vermelho, é, olha só, ela é rica em vitamina do tipo A e C, ótima para a visão, isso mesmo, para os ossos, para os dentes, é, isso mesmo, para a pele, gripe, resfriados, prevenir até o câncer, sabia? E artrite também, nossa filó, doceiro da terra, eu nem gostava de beterraba agora, vou comer todo dia, haha, olha só, preste atenção, nós vamos usar para essa receita uma beterraba pequena, você sabia que quando você compra os legumes, os alimentos mais pequenos, os menores, eles tem menos agrotóxicos, e quando você tem condições de comprar, então, orgânico, aí é perfeito, então você vai lá no mercado e pega uma beterrabininha, uma beterraba assim, eu falei, beterrabininha, haha, uma beterraba assim, desse tamanho, a menorzinha que tiver, tá? Então, uma beterraba pequena, certo? Meio limão espremido, uma colher de sobremesa da linhaça, tá filó, pode ser a escura, a dourada, eu gosto da dourada para essa receita, uma colher de café, olha aqui, já está raladinho o meu, do gengibre, pode ser em pó filó, pode, diminui a quantidade, não põe a colher muito cheia, uma colher bem farta de sopa de hortelã, se você ainda querer potencializar mais essa receita para te dar menos fome, e a couve cura a anemia e trata, né, e é super benéfica, ao invés do hortelã, você pode pôr uma folha de couve, combinado? E 200 ml de água filada, certo? Não vai me dar fome, não, e aí eu vou te falar como que você vai usar esta receita. Gente, vamos combinar que a gente é o que a gente come, hein? Coloquei a beterraba, coloquei o meio limão, vou colocar aqui a colherzinha, tá? Uma colher rasa de sobremesa da linhaça dourada, certo? Vou colocar aqui o gengibre, lembrando que quem é hipertenso não pode usar o gengibre, tá bom? Lembrando também que aqui eu só dou dicas caseiras que eu faço, nada substitui o que o seu médico fala ou te indica, tá bom? 200 ml de água, geladinha, geladinha, atenção, atenção, vamos bater esse suco porreta de taxa agora. Ai, meu Deus, que mulher barulhenta, o que você tá fazendo aqui? Aqui a gente tem barulho, energia, boa, alegria, felicidade, erro! Olha só, agora vamos liquidificar, esse aqui é meu bebê, ele já é escolado, ele já fez faculdade, de pós-graduação, ele é educado pra liquidificar os meus sucos detox. Quer ver como é que ele trabalha? Pera aí. É, meu Deus! Uhul! Tem que cair, gente! Olha que lindo! Olha que lindo, mas como é que é o gengibre? É, tá bom! Pronto, meu bebê trabalhou muito bem, super educado, né? A filazinha, como sempre, faz arte, porque tudo que a gente faz com amor tem que ter alegria, tem que ter energia boa. Quem não gosta de energia boa, de uma moça que fala muito, que ri muito, que se diverte, que faz com muito amor? Fica aqui não, meu bebê! Fica aqui não, que tá no buraco errado! Olha, gente! Ai, filma isso! Ai, meu Deus, olha a cara da saúde! Olha isso! Olha isso aqui, ó! Ó! Coisa mais linda, filó! Olha isso, gente! Filó docer da terra! Preste atenção que eu já vou te falar. Eu já tô salivando porque eu amo. Filó, posso adoçar? Eu não gosto de adoçar as minhas coisas, mas nunca, jamais, com açúcar, tá? Usa adoçante steve, aquele natural, ou se não, uma colherzinha de mel, mas jamais o açúcar, tá bom? Bota tudo no liquidificador, tome em jejum pela manhã, tá? Sem ficar comendo um monte de guloseima, come menos, em pouca quantidade, de três em três horas. Então, tome de manhã em jejum, certo? E a noite, substituindo pelo jantar. Não é pra jantar e tomar o suco, porque isso já é uma refeição maravilhosa, tá? Tome por... Tu quer tomar quantos dias, meu bem? Tome por 15 dias, tá bom? Eu tô procurando aqui, que eu sei que tem aniversariante. Tome por 15 dias, vê como que você se sente, você pode emagrecer até 15 quilos ou mais. Eu tenho relato de pessoas que já emagreceu muito, porque é uma refeição, tá? Filó, doceira da terra. Mas essa bichinha vai ficar com os cabelos, com a pele corada. Ai, um must, ó. Um beijo pra vocês, obrigada. Eu amo vocês demais, deixa um like, não se esqueça jamais desse joinha. Se inscreva no canal e eu estarei aqui sempre te esperando. Às seis da manhã ou à noite? Às seis da manhã é fatal. Bye! Tchau, tchau.